Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu Bom gente, hoje eu vou dar algumas diquinhas aqui de como você pode melhorar o seu desempenho sexual Hoje o vídeo é mais focado para as mulheres, tá? Então, homens, se vocês quiserem que eu faça o mesmo tipo de vídeo focado para os homens Vocês comentem aqui que eu faço sem problemas, tá? Mas hoje o foco é mais para as mulheres mesmo Porque também, gente, a gente fala aqui muito sempre do desempenho sexual dos homens É sempre os homens que tem que fazer, é sempre os homens que tem que fazer a mulher gozar, nananã É eles que são os ativos Só que falta a gente um pouco ser ativa também É tomar atitude, fazer as coisas que a gente gosta Inclusive, gente, quando a gente toma atitude e faz as coisas que a gente gosta Eu não estou falando de tomar atitude para parecer que você transa bem Não, tomar atitude é fazer o que está vindo ali na sua cabeça, né? Para você até sentir mais prazer E as pessoas também gostam disso, por quê? Porque não é comum a mulher ir lá e tomar atitude com o homem Então, você está pensando aí nesse desempenho Vai melhorar bastante Primeira coisa, gente, é meio óbvio, né? Mas é uma coisa que me atrapalhava muito e deve atrapalhar vocês também Vocês não reparam muito na minha voz, não Porque eu tomei umas vacina aí, estou tendo umas reações, tá? Que é o quê, gente? O condicionamento físico Então, o que eu sinto? Os homens, né? Eles já têm mais condicionamento físico por questão de genética E no sexo também, por eles tomarem mais atitude, por eles serem mais ativos Eles acabam fazendo a maior parte do trabalho Inclusive, eu vejo muito meme, assim Quando o cara fala para eu ir por cima, eu já até desanimo Por quê? Eu imagino que para uma pessoa que está com condicionamento físico ruim É muito ruim por cima, gente Porque a pessoa vai cansar pra caramba Não vai nem conseguir, né? Concentrar no prazer dela E, gente, para você melhorar seu condicionamento físico Não necessariamente você tem que fazer musculação Tá? Musculação... Cara, eu detesto musculação, tá? Mas eu tenho que admitir que musculação é o melhor tipo de exercício Para te definir, para te deixar... Para te emagrecer, para melhorar seu condicionamento Enfim, musculação é muito bom, tá? Só que nem todo mundo gosta Eu, por exemplo, detesto musculação Não consigo fazer Então eu faço o quê? Um polidense Que melhora muito no meu condicionamento físico E junto com isso, né, gente O esporte, ele melhora muito A sua questão hormonal também Então você fica mais feliz Para quem tem depressão, é ótimo Gente, para a gente que tem depressão Aceitar que esporte, exercício físico ajuda A gente fica puto? A gente fica puto Mas qualquer pessoa aqui que já fez algum tipo de exercício A sensação que vem depois que você termina É muito boa, você fica feliz, você fica disposto Né, você consegue subir uma escada tranquilamente Sem estar morrendo Porque, gente, eu com 18 anos Eu subi uma escada Eu tava... Parecia que eu tava com covid Entendeu? Eu com 18 anos Falei, o quê? Eu tenho que resolver esse problema Entrei polidense Melhorou muito o meu condicionamento Fiquei 3 anos agora sem fazer polidense Me fudi tudo de novo, gente E agora eu tô voltando aos poucos Tô me recuperando, entendeu? Mas, o que eu recomendo? Encontra o troço que você goste Porque não adianta nada você forçar um bagulho Que tá todo mundo fazendo Tipo assim, ah, eu vou fazer crossfit Porque tá todo mundo fazendo Mas você detesta o crossfit Então você vai ficar faltando Então não adianta nada Você vai estar gastando dinheiro Num troço ali que você não vai fazer Encontra o troço que você gosta Por exemplo, meu marido adora andar de bicicleta Ele ama andar de bicicleta, então vai andar de bicicleta Panturrilha fica ótimo, né, gente? Mas é um tipo de exercício que melhora seu condicionamento Tem gente que gosta de correr Tem gente que gosta de lutar Tem gente que gosta de dançar O dançar é complicado, gente Porque uma coisa é você fazer uma dança ali Uma coisa meio iniciante Outra coisa é você ser dançarino mesmo Aí você, né, fazendo uma aula de dança foda Você gasta muita caloria Melhora muito seu condicionamento No meu caso, né, eu faço polidense Aí tem gente que gosta de crossfit Tem gente que vai gostar de, sei lá, de parkour, de skate Qualquer merda, gente Qualquer merda que te tire da cama E faça você se movimentar Vai melhorar teu condicionamento Vai melhorar tua felicidade Melhorando tua felicidade Você fica com mais vontade de transar Então, gente, é babado Exercício ajuda muito a transar melhor Uma coisa que você vai acabar fazendo Na maioria dos exercícios Mas na musculação, infelizmente, o pessoal não dá tanto valor a isso E acaba dando errado Que é o quê? Alongamento Quando você faz musculação Teus músculos atrofiam, né Por isso que crescem e tal Só que aquilo acaba acabando com a sua flexibilidade Você vê que tem muito, é Cara, bodybuilder que não consegue coçar as costas Enfim Que tem a flexibilidade muito ruim mesmo Porque o pessoal esquece de focar um pouco no alongamento Antes e depois do exercício Depois do exercício Eu entendo, né A pessoa que quer crescer os músculos Ela não vai querer fazer alongamento depois Porque atrapalha um pouco Mas antes tem que fazer sim, gente Alongamento Quando você faz polidentes Você é obrigado a fazer alongamento Quando você faz luta Você também é obrigado Só que eu reconheço que tem exercícios Que o pessoal esquece um pouco essa parte E aí você fica o quê? Travada Então, muitas vezes você não consegue nem abrir uma perna Que aí vai te machucar Ou certas posições vai te dar muita cãibra Por falta de flexibilidade Então, alongamento, gente Ajuda muito Até se você tá na intenção Sabe? Quando a gente sai na intenção Que já leva a calcinha Já se depila Já faz a chuca Esse tipo de intenção que eu tô falando Você se alongar antes em casa, gente Principalmente as pernas, tá? Tem posições Vou tentar deixar algumas posições aqui Que ajudam bastante Tem posições que ajudam muito, tá? Você fica 15 minutinhos em cada posição Maravilhoso Você vai chegar lá bem soltinho Outra dica, né, gente Que foi o que eu acabei falando no início É você tomar atitude Por quê? Às vezes tem um troço Tipo assim, às vezes coisa idiota, tá? Uma posição que você gosta de fazer Ou você quer se masturbar ali na frente da pessoa Ou você quer, sei lá Botar o bucetão na cara da pessoa Coisa que eu amo, inclusive Quando faz comigo E aí você fica com vergonha Acaba que o sexo fica muito monótono Na pessoa sempre te jogando pro lado Te jogando pro outro Te mandando fazer isso Te mandando fazer aquilo Você não toma atitude nenhuma E fica uma merda Cara, quando a mulher toma atitude Faz os troços que ela quer É maravilhoso Isso pra qualquer tipo de relação, tá? Se for relação lésbica Ou heterossexual Vai ser legal do mesmo jeito Mulher que toma atitude É muito bom Se por acaso você tem algum tipo de fetiche Que aí é uma outra vibe Aí você vai vendo a abertura da pessoa Entendeu? Que também, por exemplo Ah, Rafael, eu gosto de fazer fio terra Você não vai chegar na pessoa Enfiar o dedo no cu dela do nada Entendeu? Você vai fazer o quê? Vai chupar ali Vai ver se a pessoa abre as pernas Aí nessa que ela abriu as pernas Você vai encostar o dedo Você vai ver se ela não tá reclamando E aí você vai aos poucos Porque é uma coisa mais voltada pro fetiche E isso vale pra qualquer fetiche, tá? Se você gosta de bater De enforcar Enfim Qualquer fetiche É bom você ir vendo ali Se a pessoa também gosta disso Mas não sendo fetiche, gente Sendo sexo tradicional Você tomando atitude É muito sexo Entendeu? Se você, por exemplo É uma mulher que gosta de dar o cu Você pega o pau e bota no teu cu Maravilhoso, gente Facilita muito a vida do ser humano E a pessoa vai ficar sempre surpresa ali Porque você tomou atitude E pra isso, né Vem a outra dica Que é você tem que se conhecer Como é que você vai tomar atitude Fazer os traços que você gosta Sendo que você nem sabe o que você gosta Gente, o que eu gosto de mulher Que não faz ideia do que elas gostam Do tipo, a gente pergunta Ah, você consegue gozar? Que aí já é uma coisa, né Se a pessoa consegue ou não gozar Se ela consegue Aí você pergunta Ah, mas você gosta de gozar como? Tipo assim, sexo oral É masturbação É com penetração A pessoa não sabe A pessoa não sabe o jeito que ela goza Então assim Se nem você tá sabendo o que te agrada Como é que a pessoa vai te agradar? Não tem como você botar A responsabilidade Pra outra pessoa Sendo que o prazer é em você Entendeu? Tipo assim Quando o homem goza Ele nunca fala assim Fulano me fez gozar Por quê? Quem se faz gozar é ele Entendeu? No máximo o fulano ajudou O homem é aquela coisa, né Muita ajuda é quem não atrapalha Se ele não atrapalhar Já tá ótimo Pra uma mulher que se conhece Entendeu? Então você tem que saber O que você gosta Então, minha filha Se masturba bastante Entendeu? Pesquisa bastante sobre fetiches Pra ver o que te dá tesão Pra ver o que te agrada Vai ler conto Vai ver pornô mesmo Foda-se Não se deixa influenciar Mas você tem que conhecer as coisas Pra poder saber O que tá dentro ali Do que você gosta Porque às vezes você guarda um troço E aí na sua cabeça Ninguém gosta desse troço Você que inventou E aí você vendo ali Nos contos Nos vídeos Você vê que tem um monte de gente Que gosta da mesma coisa que você Então você se conhecendo Ajuda muito A tomar atitude E a ser melhor de cama, né Porque você vai conseguir gozar Vai conseguir sentir mais prazer E porra Não tem nada mais sexy Do que mulher Que tá muito excitada Ali na hora Entendeu? Dando uma pausinha aqui, gente Porque nessa situação aí De se conhecer De se masturbar Pra quem tem dificuldade aí De se masturbar Com o dedo Ou se esfregando Alguma coisa É sempre bom ter um vibrador Acho que mesmo Quem gosta de gozar com o dedo É bom ter um vibrador Porque eu consigo gozar Com o meu dedo E eu amo o vibrador O vibrador é maravilhoso, gente E lá no Tulipa Vermelha Tem vários modelos de vibrador Tanto pro clitóris Quanto pra penetração Inclusive tem alguns Que dá pra fazer os dois Ao mesmo tempo, né É só você entrar no link Que vai tá aí No comentário fixado E o nosso código de desconto É 0TABU19 Você ganha 10% de desconto Em qualquer compra lá no site, né E ainda me ajuda Mostrando que chegou lá Pela minha indicação Entra lá no link Que você vai ver A quantidade de vibrador Que tem lá Que é maravilhoso O que eu indico, gente? Os melhores Varinha mágica Vembrador por Wi-Fi Ou .g Esses três Já dou a dica aí Que é o que a galera Mais costuma usar e gostar Tá bom? Outra dica é ver Se a sua questão hormonal Tá maneira Porque às vezes Você tem algum problema Ali de, sei lá Cistinovário Andrometeose Você tá chegando na Na menopausa Tem várias questões Que mexem ali Com a questão hormonal da mulher Então é sempre bom Você tá indo no ginecologista Às vezes o ginecologista Ele é ginecologista Drocnologista Meu Deus Que palavra difícil E aí quando ele é os dois É maravilhoso Mas quando ele não é Ele vai te indicar um Você vai lá Faz os exames Ver se tá tudo em cima Porque às vezes Você tem um condicionamento físico bom Você sabe as coisas que você gosta Só que você não tá tendo a libido A vontade de começar E isso realmente é complicado E às vezes é uma questão hormonal Então é sempre bom Fazer os exames Pra ver se tá tudo certinho ali Só testosterona, estrogênio Enfim E a próxima coisa, gente É pompoarismo Pra quem não sabe Pompoarismo é contrair Relaxar o músculo da vagina Tá? São exercícios ali Do músculo da vagina E esses exercícios Ajudam você, né? A ficar mais apertada Com a lubrificação melhor Fica mais excitada Então tudo isso, gente Conta pra que você seja Boa de cama Porque ele também vai Enrigar mais sangue Pro teu clitóris Então às vezes Você tem dificuldade ali De ter sensibilidade no clitóris Mas o pompoarismo Vai ajudar nisso também Se você aí tá sentindo Que você tá flácida Flácida é Você transa com o pessoal E você nunca sente A penetração Você sempre acha Que o pau é pequeno Sendo que a média do brasileiro É até grande, sabe? E aí você não sabe O que tá acontecendo Muitas vezes você tá flácida Começa a fazer ali o pompoarismo Vai melhorar em tudo E ainda vai te prevenir, né? De algumas doenças Que nem vem ao caso aqui E por último É ter a mente aberta, tá? Pra tentar coisas novas Não julgar o troço Antes de fazer Obviamente, gente Tem coisas que as pessoas falam Tipo, ah, vamos fazer isso Que a gente tem certeza Que a gente não vai gostar Só que tem coisas Que às vezes tá no teu subconsciente Um preconceito Uma coisa idiota E você acaba não Experimentando um troço novo Uma coisa legal Porque você tem preconceito Você já tá levando Pra um outro lado Que às vezes você foi criada De uma forma Que tá te atrapalhando muito A criação das mulheres Gente, é muito complicado Por isso que as mulheres Têm dificuldade de sentir prazer Porque é desde pequena A gente sendo reprimida Em tudo Quanto é a situação Tudo A gente não pode se masturbar A gente não pode ver pornô Se a gente demonstrar interesse Por algum menino Ou por alguma menina Nossa, é um escarcel Dentro de casa Então assim, eu super entendo Só que a gente não pode levar Esses traumas de infância Pra sempre Entendeu? A gente tem que entender Que a gente cresceu Liberar a nossa mente Tentar Tirar o preconceito Que era dos seus pais Se o preconceito Que era dos seus pais Deixa com os seus pais Entendeu? Que eles se resolvam Agora o negócio é você Você é uma mulher adulta Não tem por que Ficar carregando Os problemas da infância Se você tem dificuldade Pra fazer isso sozinha Gente Terapia ajuda demais Entendeu? Então tem várias sexólogas Que já são especializadas No assunto Que vai te ajudar muito A tirar esses traumas Da infância Então ter a mente aberta Não julgar as pessoas E nem julgar os fetiches delas Porque muitas vezes Nessa de não julgar Você vai descobrir Ainda mais coisas Que você gosta E sempre bom lembrar Que meu curso Tá aí Com 20% de desconto Aqui pros seguidores Então é só você Entrar no primeiro link O primeiro link Tem o desconto O segundo É da página normal Pra quem quiser olhar lá A página, tá? Que tá muito linda Que tem todo tipo de assunto Coisas que eu falo aqui Coisas que eu não posso falar aqui Tudo mais detalhado O curso é de sexualidade da mulher Então se você Tá tendo aí problema Com qualquer coisa relacionada A sua sexualidade É só clicar lá no link Sempre lembrando Que tem a nossa equipe Além da equipe Do próprio site Que está o curso A nossa equipe lá Fica de segunda a sexta Das oito Às sete da noite Um negócio assim Prontamente lá Pra responder Todas as dúvidas Que vocês possam ter E além disso Ainda tem o grupo Das alunas Onde vocês podem Trocar experiências E fazer amizade Ali entre si Inclusive eu estou Nesse grupo também Pra quem quiser Perguntar qualquer coisa Diretamente ali comigo Tá bom? E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Curta aqui E quem gosta de todo o conteúdo Se inscreve no canal Que toda sexta-feira Tem vídeo novo pra vocês E às vezes As quartas-feiras também Tô postando muito vídeo No domingo? Tô gente Por quê? Lá no canal Do Tulipa Vermelha Toda sexta Eles estão postando Sexta hot Então eu tô pensando Aqui se talvez Eu mudo o dia Que eu poste O vídeo aqui No canal, tá? Mas isso aí Eu tô pensando ainda Não é certo Tô testando Pra ver se vocês Preferem aí Os vídeos no domingo Tá? Beijinho Tchau, tchau